Histórias é tema principal do espetáculo. Fábula, atores falam sobre o processo dessa montagem. Fábulas, desculpe. Os atores falam sobre o processo dessa montagem. E quem vai falar com a gente, contar tudo direitinho, é o repórter Zan Viana. Que história você se lembra que alguém tenha contado pra você quando você era criança ou até mesmo adulto? As histórias têm essa magia, despertam interesse, emoção, conhecimento. E é sobre contação de histórias a nossa conversa aqui. Eu converso com os atores Giovanna Morgana e o Afonso, que têm a contação de histórias como objeto de trabalho. Como é que vocês começaram com esse universo tão interessante de contação de histórias? Olá, olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Começou num belo dia, Afonso Lopes me convidou pra fazer um espetáculo. Diferente de todos os formatos que eu já participei. Eu já participei de um espetáculo, As Molecades do Vovô, que também é voltado para o público infantil. Mas Fábulas foi assim um formato completamente diferente. Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir contar histórias, entrar nesse universo? Então me propus e hoje estamos aqui com Fábulas, que é uma peça que é baseada em contação de histórias, contação de fábulas, que fizeram parte do nosso repertório infantil. Eu estava conversando com eles antes da gente começar a nossa entrevista, falando que eu também sou um contador de histórias, eu como repórter, mas contar a história para a criança, como é que é? Contar a história, assim, a gente usa desse poder do teatro, dessa magia do teatro, para poder trazer esse personagem infantil. A gente trabalha várias fábulas, a gente interpreta dois personagens entrando, morrendo nesse mundo do sítio do Picapau Amarelo, onde tem Pedrinho e Narezinho, que viram que a gente, de certa forma, se transforma em crianças, a gente incorpora essas crianças para poder transmitir para a criança essa magia do mundo da contação de histórias, que é trazer uma história, uma história curta, uma história mais longa, uma história mais divertida, uma história de bichinho, uma história... A gente vai criando, né? O infantil é um público muito sincero, então, assim, você não consegue mentir para a criança. A criança, ela tem que sentir a verdade na história, ela tem que sentir a verdade no ator, na atuação, porque é um público, assim, muito criterioso, viu? Fico curioso, e aí eu faço essa pergunta para vocês, como é que foi o processo de criação do espetáculo? Porque antes, bem antes, de tratar da contação de histórias, de escolher as histórias, como é que foi esse processo? Eu não sei para o Afonso, mas para mim foi muito desafiador, porque saí do meu lugar para interpretar uma criança, e uma criança que é amada pelo Brasil todo, a Narizinho é amada pelo Brasil inteiro, todo mundo conhece a obra de Monteiro Lobato, então foi um desafio sair dessa figura, que sou eu, para entrar numa figura, experienciar uma figura que é totalmente diferente, com energia, com pique. Eu sou mais introvertida, a Narizinho é mais extrovertida, então a energia é completamente diferente, então a gente como ator tem que fazer bem esse trabalho, né? Exatamente, a gente começou um processo de criação de personagens, a gente passou três meses, né, ensaiando para poder contar essas histórias, depois de três, é com, para falar a verdade assim, são fábulas que a gente conta, dançando, cantando e brincando. Então a gente pega desse processo de três meses e começa a estudar, pesquisar como é que a criança faz isso. Então a gente, de certa forma, entra nesse mundo da imaginação, né? A gente volta a ser criança e a gente até traz essas lembranças, né? Vocês contam histórias fora do palco? Vocês participam também de eventos? Vocês fazem esse tipo de trabalho também? Sim, nós fazemos, eu, assim, particularmente, eu não sei, o Afonso, ele trabalha com animação, já animação infantil, então ele é bem próximo aí do público infantil, eu já tenho alguns trabalhos dentro do teatro, já participei também de algumas propagandas, então eu também já tenho esse lado já, querendo ou não, né, das propagandas, da câmera e tudo, e a gente sempre desenvolve esse trabalho, então hoje eu estou desenvolvendo esse trabalho com o Afonso para a gente atingir esse público. A gente montou esse espetáculo com a finalidade de apresentar em teatros, em escolas, em praças, a gente já fez algumas apresentações em praças, em escolas, em condomínios, então ele é readaptável. Pois é isso, obrigado. E vocês querem alguma coisa para finalizar aqui a nossa conversa? Vão ao teatro, valorizem a nossa cultura, temos bons espetáculos e... Acessem lá o Fábulas, o espetáculo Underline Fábulas e assistem aí, gente, é bem legal, gente. E aí E aí E aí E aí